Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria, até o pessoal do audiovisual tem uma foto, umas fotos que eu passei do trapiche de São Miguel, eu queria falar sobre um pedido, um pedido que eu fiz já há bastante tempo, já foi em 2020 também, era em época de pandemia, ainda era outro prefeito, aliás, a recuperação, a reestruturação, a revitalização do trapiche é uma coisa que se faz quase que bienalmente, fica exposto, e a gente sabe disso. E eu tinha feito esse pedido, mas veio a pandemia, enfim, não aconteceu. Fiz o ano passado, outros vereadores também o fizeram, e, enfim, esse ano eu fui, comemorei, inclusive, a obra. Nessa obra, a exemplo da obra que o vereador Fernando falou ontem, do Rio Caveiras, nessa obra não tem placa, do quanto custou, de quem fez, de quem é a responsabilidade. Vejam bem, o trapiche está reformado. Olhem, senhores, as duas fotos, eu queria que passasse a anterior novamente, olhem a estrutura do trapiche. Se desse para aproximar, acho que não dá para aproximar a foto. Tem parte ali da estrutura embaixo que nem tem, está só na madeira. Isso é um risco eminente. Então, eu queria reforçar, queria pedir ao Executivo Municipal, vou refazer o pedido também, oficialmente, mas que revise. A empresa fez em ACA. Não sei qual é a empresa. Quem foi lá fazer o serviço, primeiro se faz a estrutura, senhor presidente. Qualquer trapiche, depois se faz a finalização, o madeiramento, e, por fim, a pintura. E o que eu estou vendo, infelizmente, é que a gente... É por isso, presidente, que a gente tem que saber, tem que ter placa, tem que saber quem está fazendo para cobrar. Então, eu queria deixar registrado, é realmente uma gafe, e, obviamente, quem passa despercebido por muita gente, principalmente pelos usuários. Então, fica aqui o meu pedido, novamente, ao Executivo Municipal, para que reveja, e reforçando também, para que a gente saiba as empresas que estão fazendo as obras e o quanto se gasta nessa obra. Porque o quanto se gastou? Agora vai se fazer o quê de novo? Mão de obra, tudo de novo? Vai ter que desmanchar? Vai ter que refazer? Vamos fazer de graça? Não. Então, quando a gente fala aqui em fiscalizar, é realmente... Porque um pouquinho a gente conhece, a gente sabe que tem que ficar realmente em cima dessas situações para o bem da municipalidade, para o bem do Executivo e, principalmente, da população. Queria também registrar, eu vejo com muita tristeza, senhor presidente, até porque eu lutei muito, desde o ano de 2005, para conseguir um recurso, para que, em 2013, a gente tivesse conseguido aprovar em Brasília, e, em 2015, a gente pudesse ter inaugurado a obra do Mercado Público Municipal. Aquela obra, o vereador Maneca participou, o vereador Patê participou, uma obra que era um lixo, o que se tinha na Praça de Bigossu, na frente do Bar da Zilda, era um lixo. E a gente fez uma obra, sonhávamos, inclusive, que iríamos chegar até por embarcações naquele maravilhoso Mercado Público Municipal. E eu lastimo, eu lastimo muito em vê-lo fechado, em vê-lo depredado, em vê-lo sem valor cultural que ele merece, sem o valor cultural que ele merece. Então, eu também queria dizer aqui que eu vou refazer o meu pedido e quero deixar aqui claro, estou lutando também, já consegui um recurso para o casarão, mas que é necessário, a gente conseguir os recursos e bem usá-los. Conceda a palavra ao vereador Fernando. Obrigado, vereadora. Muito pertinente o assunto que a senhora entrou também. Assunto no qual eu venho reclamando desde a outra gestão, para quem diz que eu não cobrava da outra gestão porque fazia parte da base, muito meti o pau da forma que estava sendo gerido o Mercado Público. Cobrando a entrada, uma casa, cobrando a entrada, é de um mercado que é público. Não pode ser. O DEC é público. O espaço estava alugado só para o restaurante e eles fechavam simplesmente lá na frente. Mas, mesmo assim, o povo ia. Agora, ver o mercado fechado há mais de um ano é triste. O mercado daquele todo, não sei como está lá dentro, que a gente não consegue acesso, mas deve já precisar de outra reforma devido a quando fica uma casa fechada. conversei com o Davi também nessa reunião que fui lá na Secretaria de Esporte, perguntei quais eram os planos, ele falou, Fernando, primeiro de tudo, eu tenho que tirar as coisas daquele cara que está lá dentro. Falou com essas palavras. Como? Se não está mais alugado para ele, vai lá e tira. Bota para a rua. Mas eu acredito que vão tomar providência. Aquele mercado ali é um dos espaços públicos para a nossa população ter um entretenimento e que seja feito de uma forma para ser usado pela população e não para cobrar como estava sendo cobrado. Um exemplo, o mercado público falou na Anópolis, já pensou um bar daquele fechar o vão na entrada, na saída e cobrar a entrada para as pessoas terem acesso ao vão? E eu me lembro até hoje o discurso do prefeito na inauguração. É para virar Biguaçu de frente para o mar? Para o Rio? Para o Rio. Obrigado, vereador Cezé. Infelizmente, doía no bolso da população para poder entrar naquele espaço. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra, vereador João Luiz. Vereadora Salete, quero lhe parabenizar por trazer o assunto à tona novamente. Tive o prazer de ser secretário na época da inauguração. Acompanhamos de perto toda a captação do recurso, inclusive acompanhei, ali foi um recurso do Jorginho Mello. Exatamente. Dependente de partido, eu acho que tem que ser enaltecida a pessoa quando traz recursos para o Rio. era uma obra abandonada, uma obra feia, uma obra que deixava o centro de Biguaçu muito desleixado, sem vida. E, realmente, Fernando, quando tu falas que era virar Biguaçu de frente ao mar, de frente ao rio, porque o nosso rio tem ligação diretamente ao mar, mas virar Biguaçu de frente às águas que nós temos, às belezas naturais. E, desde o começo, vereadora Salete, já começou errado. Começou por não conseguirmos as licenças ambientais para usufruir do rio, da navegação do rio para adentrar ao deck do casarão. Já começou errado, não conseguimos licença ambiental. Não estou aqui falando de A, de B ou de C, mas, infelizmente, a questão ambiental é um grande problema no município de Biguaçu, tendo em vista a área da APA, as áreas de reserva e do rio de Biguaçu. Ok, mas, agora, não conseguir usar o próprio casarão, que é o mercado público, que é um casarão antigo, algo magnífico do nosso município, algo que tem que ser explorado no bom sentido, trazer as famílias para o município de Biguaçu, fazer o mercado público, vender os pescados das pessoas, vender a produção rural do município de Biguaçu. Por que não? Fazer com que as pessoas vivem aquele mercado e usufruam daquilo. Então, para mim, trazer o assunto à tona, eu tenho certeza que o prefeito Salmi, o secretário da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, o Davi é um grande cara, um batalhador e vai conseguir abrir as portas daquele mercado melhor do que já foi aberto, porque, do jeito que foi, nós estávamos prestando. Então, vamos reabrir, reabrir de uma maneira que o povo consiga usar, independente de classe social ou de recurso financeiro. Obrigado. Obrigada, vereador João Luiz. Eu até acredito que tem que ser melhor. Aliás, a gente tem que evoluir, mas a gente nunca esquece do ex, de quem... O primeiro, a gente nunca esquece também. Foi muito bacana de a gente ter conseguido o recurso. Tenho que agradecer ao prefeito. Lutei bastante. Quero deixar registrado, seu vereador Fernando. Tudo isso que você falou, e você sabe, eu trabalhava na secretaria, o Rony era secretário, e, graças a Deus, o Rony tem tudo registrado. Aquilo ali é até digno de CPI, sabia? Por todos os embrólios que tem aquilo ali e que vão enfrentar. Porque não sei por que tiravam taxa de iluminação. A gente chegou a descobrir, com o tempo, que a CCTUA que pagava a iluminação do casarão. E daí nós fomos, levamos à secretaria de administração, inclusive o Daniel era secretário, não sei o que foi feito. Isso ali é digno de uma CPI, de uma grande... Só mais 20 segundos, senhor presidente. É digno, é digno de uma investigação. E eu digo sabe por quê? A gente luta muito para conseguir 300, 400 mil reais. E quando a gente consegue 300, 400 mil reais, a gente vê se deteriorando. Eu lastimo muito, porque podia ter vindo para a saúde, podia ter vindo para outro lugar. Não me arrependo de ter trazido para ali, mas vou lutar, vou visitar o prefeito Salmi, vou visitar o nosso secretário, porque aquilo lá não somente tem que ser revitalizado, tem que ser investigado, tudo o que aconteceu lá dentro também, para que a gente não cometa...